Oi meninos, no vídeo de hoje, continuando aí o manual para iniciantes, eu tô gravando hoje, eu já fiz duas gravações, uma das gravações é essa make, tá indo para o canal hoje, hoje é quinta-feira à noite, e esse vídeo deve ao ar sexta ou sábado, tá? Gente, esse canal aqui, pra vocês que não conhecem, é Alexandra My Link Makeup, a gente vai ter bastante coisa de maquiagem, beleza, vaidade, se arrumem comigo, vlogs, eu gosto muito de culinária também, artesanato, então, nesse canal a gente vai ver bastante coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, toca no sininho pra ficar notificado. E hoje, continuando o manual para iniciantes, eu vou fazer pra vocês aqui, o primeiro vídeo, o segundo, acho que é o terceiro vídeo já, o manual para iniciantes, eu vou deixar linkado aí embaixo, os dois vídeos que já foram lançados, tá, nesse vídeo, o manual para iniciantes, e eu separei aqui, os pincéis, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês de forma fácil, quais pincéis usar, a gente sempre tem muita dúvida disso, e pra que que eles servem, né? Então, vamos continuar seguindo o vídeo aí, vou pegar uns pincéis aqui, gente, vou começar aqui por esses, eu tenho outros aqui, eu acho suficiente mostrar, esses aqui, acho suficiente, esse aqui, gente, é um pincel Kabuki, é da GIFT Makeup G08, tá, e é um pincel de linha profissional, eu amo esse pincel, e gente, pra aplicar a base, não tem coisa melhor com o pincel Kabuki, e ele tem que estar bem lavado, a forma mais fácil de lavar, eu lavo na pia do meu banheiro, eu faço assim, ó, na torneirinha lá do banheiro, coloco shampoo na minha mão, porque o shampoo, ele vai tirar toda a sujeira, sabonete líquido também, agora detergente não é muito bom, aí, gente, continuando, eu tô perdendo um pouquinho do foco, esse aqui da MFK, tá, então vou começar assim, ó, pela pele, então, geralmente, eu uso esse pincel Kabuki, chatinho assim, ó, tem vários, tá, pra pele, ou então, esses assim também, gente, que eu separei aqui, ó, que são aqueles, é, língua de gato, tá, esse aqui é o GIFT também, G03, esse aqui é ótimo, gente, esse é da Natura, ó, tá, esse aqui é da Natura, não tem código, não tem nada, mas esse aqui é só sei que ele é ótimo, ele tem essa parte aqui, ó, que eu seguia muito na hora de fazer a parte aqui de iluminação, e essa parte a gente usa pra passar base mesmo, geralmente eu uso língua de gato quando eu quero usar a esponjinha, até deixei uma esponjinha aqui, tá, super limpinha, né, como vocês estão vendo, pra lavar a esponjinha, gente, uma dica aí, é muito bom a gente colocar água, um potinho com água, tá, com shampoo também, leva no microondas, deixa por 2 minutos a 3, é a melhor forma, você vai lavando e ela vai sovando toda aquela sujeira, e aqui, eu sempre uso esses pincéis pra base ou kabuki, tem uns agora que tá até mais gordão que esses aqui, tipo esse aqui, ó, é pra base também, esse aqui é da Mary Kay, é isso, então, gente, continuando aqui, agora eu vou pra parte de, geralmente pra aplicar corretivo, eu uso esse aqui também, ó, que é língua de gato também, mas ele é menorzinho, esse aqui é do Boticário, mas ele não tem código nem nada, eu comprei assim, aleatório, e ele é ótimo também, ele é menorzinho, ó, pra aplicar corretivo, eu gosto bastante, e às vezes com kabuki mesmo, eu faço assim, pra, eu uso esse aqui, ó, gente, pra contorno, é bom, eles chatinhos, mas eles são menores, ó, tá, pra quem gosta, eu gosto de aplicar contorno, sempre eu uso cremoso ou em pó, geralmente eu uso cremoso, tá, esse aqui é linha Rosé da Macrylan, profissional também, Rosé Gold, ó, ele é lindo esse pincel, pode ser usado pra aplicar base também, geralmente eu uso pra aplicar contorno, fazer essa parte, que ao mesmo tempo que eu já vou depositando, já vou esfumando, depois eu venho com o da base e do acampamento, vocês acompanham meus vídeos, eu vou ir por partes, tá, então, são necessários esses pincéis, todos não, você pode comprar um de cada, um kabuki pra base, um linguinha de gato, se você for usar, se você for usar só o língua de gato, aí você tem que ter uma esponjinha, se não só o kabuki, tá, pra base, então agora vamos para blush, blush geralmente, gente, é um tabu, porque eu não uso os pincéis, é pra blush, no caso esse aqui, é do Boticário também, mas eu não gosto muito dele pra blush, ele até é bom, mas ele é menorzinho, os pincéis pra blush geralmente eles são um pouquinho pondudinhos aqui, tá, e eles não são tão bordões igual o de pó, só que eu sou temosa, eu gosto de usar esse aqui pra blush, no caso esse é o pra pó, da Macrylan, mas é o blanco, esse aqui pra blush, eu adoro, então, gente, isso é uma coisa muito particular, eu já acostumei a usar esses bordões, ó, pra blush, que eles são pra pó, tá, aí esse aqui é o da Grypt G01, ó, e esse aqui é o da Macrylan, da W112, não precisa ter todos, tá, gente, eu tenho, os que eu gosto, eu tenho marinho de pincel, ó, pincel, quando eu tenho oportunidade eu compro, eu até comprei agora no mercado, quem que dá pra chegar pra mim, tô esperando, porque são os bordões que eu quero comprar, eles são rosa bebê, eu acho que vai ficar muito lindo pra combinar aqui com as coisinhas, curto, rosa que eu adoro, e, vamos lá, então, pra blush, esse, tá, agora, pincel pra iluminador, também é uma coisa bem particular, você tem que adaptar com o que você gosta, aí, geralmente são aqueles, tipo um raminho de cavalo mesmo, pra esfumar, mas eu curto, eu gosto desse aqui, ó, tá, é da Macrylan também, esse não é de profissional, mas eu uso ele pra iluminar, eu acho que ele é menor, e eu mesmo que ele não é tão pequeno igual os outros, que é próprio pra iluminar, mas ele já me dá aquele esfumado bonito, e eu acho que fica mais legal assim, então, eu uso esses, assim, maiorzinhos, pra iluminar, se você quiser usar o próprio, tá, eu adaptei esse aqui pra fazer pra iluminador, fica o rosto de vocês, porque ele é um pouquinho mais alongado, mais fino também, esse é iluminador, então a gente tá indo pra parte de rosto, só, agora, gente, esse aqui, que é aquele esbordão, eu amo esse pincel, esse eu uso pra pó, pó compacto, pó translúcido, pra gente varrer o pó, tá, ou assentar o pó também, esse é pincel pra pó, B101 da Macrylan, linha profissional, tá, eu amo esse pincel, ele é muito macio, muito gostoso, esses três aqui, eu sou apaixonada por eles, ó, são os que eu mais gosto, são os que eu mais uso, então, vamos continuando, pra parte de olhos, gente, é importante quando a gente usa, tipo esse aqui, ó, que é pra aplicar o coletivo na pálpebra, é bom a gente ter essas puxinhas, ó, essa é a menorzinha, que também amanhã eu vou tirar e vou lavar, tá, e a gente passa com a iluminadora e esfuma com ela, pra esparramar o coletivo todo, e a gente continua a laçamento. Agora, vamos pros olhos, pros olhos, gente, eu separei aqui alguns pincéis, esses que são os que eu uso mais, tá, pro rosto ali, eu já mostrei tudo, que geralmente eu uso. Continuando, olha, pra esfumar, geralmente, tem sempre assim, um pra você depositar, ó, depende também do que a gente for fazer, tem sempre um que a gente vai usar pra depositar e o outro pra esfumar, tá, geralmente, esses de depositar, ó, eles são mais firminhos, porque não dá pra gente esfumar, trabalhar, ó, esse aqui é da linha Profissional Macrylan também, tá, mas no caso ele é bom pra depositar, você deposita no côncavo, depois que você vem com o mais fofão, no caso esse aqui, ó, esse pincel é ótimo, tá, todos esses dessa linha, aqui, ó, Profissional da Macrylan, da W902, eles são ótimos, esses são os que eu uso para esfumar, porque ele é mais compridinho, tem um som até maior do que esse, tá, eles são compridinhos, ó, e dá pra fazer um trabalho bem legal, pra esfumar e depositar, às vezes eu uso só dois pincéis no máximo, já deposito com ele mesmo, já tiro excesso na minha mão, já esfumo, já faço, aí vamos pra parte escura, aí provavelmente eu preciso de um detalhe menor, na minha pálpebra, no caso cantinho, aí eu uso um pincel preciso, esse aqui, aí ele vem da Mary Kay, não precisa ser esse, tá, gente, e profissional também, pode ser o que vocês tiverem, pode ser um pirouzo, pode ser Drift, Macrylan, qualquer outra marca, eu tenho esse aqui, porque quando eu estava trabalhando no salão, eu comprei da menina, então, já fiquei direto com ele, ele é ótimo também, ele é menor, pra esfumar também, ele é bem preciso, olha o movimento que ele faz, esse movimento de bolinha, tá, e, esses eles vão esfumar, como eu já falei, esse aqui, eu gosto de depositar, eu sempre deixo, gente, um pra sombra mais escura, e um pra sombra mais clara, igual essa make de hoje, na hora que eu fui jogar o iluminador, na pálpebra, e a sombra, o pigmento, eu usei esse aqui, geralmente eu uso ele, porque ele é macio, é macrilano, e profissional também, ele é mais macio, ele é macio, mesmo que aquele fim, mas ele não é pra esfumar, porque, pra esfumar ele é menor, porque ele é mais curto, então, não dá pra gente fazer, aquele trabalho preciso, tá, vamos pra esses aqui, ó, então, esses aqui, eu já expliquei, é, gente, eu uso, geralmente, pra fazer, parte de, é, cut crease, esse aqui, ó, lingua de gato, tá, esses aqui também, ó, olha, espera aí, só um pouquinho, esse aqui, esse também é o lingua de gato, só que ele é menor, esse aqui é ótimo, é importante antes da gente fazer o cante, a gente afinar bem ele assim, ó, com o dedo, tá, e colocar no corretivo, corretivo, é muito importante o corretivo, ser bem cremoso, bem liquidozinho, é mais fácil de fazer o cante, se ele for muito pastoso, não sei, tá mais difícil você trabalhar, então, esse aqui é o que eu uso, geralmente, pra fazer o recorte do meu, cante, lingua de gato, pode ser o que vocês tiverem aí, da marca que vocês tiverem, esse aqui, é um pincel que eu uso para sobrancelhas, ó, ele é chanfrado, e ele é fininho, dá pra fazer também para delineador em gel, tá, pra gente usar, pra fazer também, detalhe, esse é da, esse aqui, ele soltou, mas ele é da Macrylan, linha madeira, profissional, tá, eu amo esse pincel também, geralmente eu uso pra fazer sobrancelha, tá, esse aqui pra fazer detalhes, e abaixo da linha da Águas Pelinhos, ó, esse é do Boticário também, esse aqui é um pincel fino, preciso, pra parte, que eu uso pra, colocar aqui abaixo, linha da Macrylan também, profissional, ele é mais fininho, ó, bem mais fininho, geralmente eu uso pra esfumar essa parte aqui embaixo, inferior dos olhos, e, esse aqui, é aquele pincel, chato, gente, que é pra fazer detalhes também, ó, esfumar, é, sombra, é, esfumar só o lápis, antes de vir, com esse aqui, que é de detalhes, e vai esfumar mais, tá bom? Então, são esses pincéis que eu uso, é, você pode ter um de cada, ou um pra esfumar, os olhos, mais alugadinho, um chanfrado, um limpoinho de gato, pra fazer o cut crease, então, o mais é isso, são esses pincéis que eu uso, geralmente eu deixei aqui, na minha bancada, os que eu mais uso, então, essa é a forma mais fácil que eu achei, com uma transicine aqui, é, a forma que eu achei mais fácil de, mostrar pra vocês, como usar os pincéis, eu espero que vocês tenham gostado, e, agora eu vou gravar um próximo vídeo aqui, que hoje tá corrida, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, já se inscreve no canal, gente, eu gostei bastante, então, beijos meninos, tchau, tchau, tchau.